Olá, estamos iniciando mais um programa Solidariedade. Estamos fazendo, a TV Câmara está fazendo uma série de vários programas divulgando os projetos sociais de solidariedade aqui em Santa Maria, nesse período de pandemia do Covid-19. Hoje vamos conversar com a gestora de projetos de planejamento da Associação de Arte e Cultura Negra, o Aradudu, a Isadora Bispo e também com a instrutora do curso de Corte e Costura da Aradudu, a Flávia Gomes. Meninas, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para a gente divulgar esse projeto executado por vocês aí da Aradudu. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Isadora, está certo. Isadora, queria iniciar contigo fazendo a seguinte pergunta. O que é Aradudu? Para que de repente para os telespectadores que acompanham essa entrevista não saibam se Aradudu é uma associação, é um grupo, é um coletivo. Queria que tu dissesse para nós o que é Aradudu, qual o objetivo de vocês aí da Aradudu. Então, a Associação Aradudu, ela iniciou ali por volta do ano 2014, inicialmente como coletivo de arte e cultura negra. Foi fundado com vários atores negros da cidade de Santa Maria, a exemplo do grande lendário Neido Ogum, que a gente tinha um sonho de trabalhar arte, cultura e também desenvolvimento social e sustentável para as comunidades negras de Santa Maria. Iniciamos enquanto coletivo, hoje nós somos a associação, que nós temos hoje cerca de mais de 25 associados e projetos que a gente beneficia mais de mil pessoas. Aradudu é uma palavra iorubá, que significa corpo negro, Ará, corpo, dudu negro. Então, a gente tem essa grande missão de trabalhar não só a arte e a cultura, mas também estar entrando nas periferias, estar fazendo um trabalho de desenvolvimento social e sustentável para as comunidades periféricas que tenham lideranças, tem uma grande parte de famílias mulheres negras. Não negros também são bem-vindos, mas a gente tem esse grande foco porque a gente tem os recortes, inclusive de acordo com o IBGE, de quem está na grande faixa de vulnerabilidade, que é a população nele. Então, logo, nossos trabalhos vão ao encontro dessas comunidades. Tá certo. Agora, eu queria passar para a Flávia. Flávia, tu é estrutura do curso de corte e costura, a gente conversava na produção do programa, tu me falava que eu sou costureira do projeto. Queria que tu explicasse para a gente como funciona o projeto, a operacionalidade desse projeto que vocês executam, que é um projeto que tem a parceria da UFSM, é isso, né? Sim, eu tenho parceria com eles. Sim, grande parte do projeto vem com eles. Queria que tu explicasse um pouco como funciona o projeto na prática. Na prática, tipo, a gente começou com o projeto e como veio essa doença, né? Aí a gente partiu com as máscaras, a fazer as confecções de máscaras, junto com as nossas artesãs, que a gente, no caso, seria as costureiras que fazem parte do projeto, que trabalham conosco, que são mulheres que ficaram nessa pandemia sem emprego, ficaram sem trabalho. Aí o que aconteceu? O grupo se juntou e reuniu as mulheres em etapas, né? Como eu, como instrutora, até porque não podia ter muitas juntas, a gente fez em etapas para ajudar na renda delas. Então, o quê? O que a gente começou a confeccionar? As máscaras e doar. Então, a gente faz as doações, mas também ajuda essas mulheres. Esse é o nosso projeto. E muitas comunidades também. É uma forma, então, de geração de trabalho e renda para essas mulheres. E além desse projeto, né, de gerar trabalho e renda para essas mulheres assistidas pelo projeto, vocês também dão cestas básicas, realizam outras ações? Queria que me explicasse isso. Sim. Todo o tempo, quando começou a pandemia, que estourou no Brasil inteiro e acabou repercutindo aqui conosco, em Santa Maria, a gente começou a ir buscar ajuda, a captar pessoas para ajudar nós e para a gente auxiliar essas mulheres que já estavam conosco e aquelas que não estavam também ali, que a gente acompanha, sabe? Aí a gente começou a distribuir muitas cestas, a gente começou, veio muita gente que veio no nosso encontro para nos ajudar e estamos precisando ainda mais, de mais ajuda, sabe? Porque envolve muitas pessoas e quando vem uma, já vem outras. Quer dizer, a gente é uma família, então, a gente não quer ver ninguém passar necessidade neste momento, né? E a gente quer fazer o maior possível para poder ajudar e alcançar elas, para elas não terem necessidade, para elas não passarem fome, para elas não, sabe? A gente está fazendo o maior esforço para ajudar essas pessoas, como o Brasil inteiro está fazendo. E a gente está fazendo a nossa parte. É isso que o projeto vem desenvolvendo nesses últimos dias, né? E qual é o papel da Universidade Federal de Santa Maria, né? O UFSM, nesse projeto de vocês, né? A sede onde vocês trabalham é no UFSM. Qual é o papel do UFSM nesse projeto? O papel é em tudo, porque eles nos dão a estrutura, as máquinas que nós temos aqui é toda, todo deles, eles dão a, eles doam para nós material, 100% é da Universidade. A ajuda que vem para nós. Tá certo. O prédio aqui é da Universidade. Tudo o material que nos envolve aqui dentro do projeto é da Universidade. Não é nada nosso. Tá certo. Queria passar para a Isadora. Isadora, né? Tu é gestora de projeto e planejamento, né? Queria que tu falasse, assim, de uma forma mais genérica. Quais as regiões hoje que vocês abrangem, que vocês têm projetos e dialogam com as comunidades, assim? Quais as regiões da Santa Maria? Então, só recapitulando também, complementando o que a Flávia estava falando anteriormente, nós também somos um grupo que está incubado dentro da incubadora social da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, por isso que nós temos acesso a esse espaço, né? E também nós temos apoio financeiro do Fundo de Desenvolvimento Social ELAS, que é um fundo nacional. E aí, a gente, junto com a Universidade, a gente faz essa parceria, né? Para compra de equipamentos e para os materiais de insumo que nós usamos, né? Além disso, nós também temos um ponto que nós compramos com o recurso do projeto, que é no Beco da Tela, né? Onde nós temos também equipamentos lá que também estão funcionando na confecção de máscaras. Atualmente, nós estamos trabalhando com as regiões das Chacras das Flores, Bairro Carolina, Salgado, Urlândia, Chaminé, algumas regiões da Zona Oeste, né? Por que que são essas regiões? Porque, como nós temos um trabalho de instrução, de capacitação, voltado para o corte e costura, as nossas alunas, elas, para ingressarem nesse projeto, elas passaram por uma triagem, né? No que diz respeito à situação socioeconômica delas, e elas vêm dessas regiões, né? Então, aqui, na unidade centro, nós chegamos a ter 30 alunas. Na unidade que funciona no Beco da Tela, além do bairro João Goulart, nós temos, basicamente, 20 alunas que estão dentro do projeto. Então, a demanda surgiu de acordo com a procura. Nós temos a unidade centro e nós temos essa unidade que atende essas outras alunas também dessa região da João Goulart. Isadora, eu não sei se tu pode responder, ou então, a Flávia, né? Uma pergunta para uma de vocês duas. Quantas máscaras já foram feitas nesse período agora, né, de pandemia, né? E quantas cestas básicas já foram distribuídas nesse período? Com relação às cestas básicas, nós entregamos mais de 100 cestas básicas já. E eu estava aqui conversando com a Flávia, a gente fazendo um cálculo aqui, a gente está chegando à conclusão que nós entregamos mais de mil. Mil máscaras, mais ou menos. É, porque a gente começou com... O nosso projeto era envolvido com a moda. Aí, o que aconteceu? Nós pegamos todos esse material que nós tínhamos disponível no começo, né? Antes que a gente não tinha doação de ninguém. Aí, a gente começou a fazer as máscaras. Olha, eu acho que em torno de mil máscaras nós já fizemos, já doamos e continuamos aí, né? Fazendo, hoje tem mais para fazer também. Só que a gente tem que se dividir, né? A gente não pode... Eu fechei o meu... Claro que estava tudo fechado, Santa Maria, agora começou a voltar a nossa vida ao normal, né? Daí eu venho aqui, faço, corto para as meninas e vou passando para elas as máscaras. Hoje mesmo tem um monte de coisa para fazer. É, lembrando que essas máscaras são doadas moradores de rua, as meninas já saem com a sacolinha com o que a gente já faz na distribuição, né? Entidades parceiras, como foi o caso de uma comunidade no Passo do Verde, chegamos na zona rural também, no Passo do Verde, lá no Reino São Cipriano também, que faz um trabalho de assistência social na comunidade, né? Então, o coletivo Voe também, é parceiro nosso também, a gente fez uma parceria muito bacana com relação a essa questão das máscaras, né? E nós estamos agora trabalhando com uma leva que nós vamos entregar para o presídio, né? Nós já temos, assim, um grande número de máscaras também que nós vamos doar, né? Para esses detentos e detentas de Santa Maria. Zé, isso que eu queria perguntar para vocês, vocês têm um cadastro, né? Por exemplo, de pessoas para serem beneficiadas, tanto com as máscaras, tanto com a alimentação, ou vocês vão, tipo assim, pelo trabalho de vocês, vocês já sabem as comunidades, mais ou menos quem precisa, e vão definindo ao longo, né? De cada produção, de cada recebimento de cestas básicas, como é que funciona esse processo. Olha, com a pandemia, a pandemia foi tudo inesperado. Nós já temos as famílias das nossas artesãs e das alunas, e chegamos a ter 50 famílias, né? E 30 delas recebem a cesta básica. Então, nós já temos esse cadastro. Mas só que com a intensidade da pandemia foi aumentando, começou a chegar até nós uma demanda que nós começamos a, inclusive, aumentar a produção para dar conta dessa demanda. Porque até então, a gente não tinha todo esse registro. Por exemplo, chegar à produção de mais de mil máscaras em doação é porque existe uma população carente, necessitada, que está precisando. Então, a gente faz a máscara e logo em seguida está saindo. Então, a gente tinha um cadastro inicial, só que nós fomos percebendo que a demanda da população, a escassez de equipamentos de proteção, ela era muito grande. Então, atualmente, a gente está atualizando nossos dados todos os dias. E, por exemplo, quem estiver precisando de uma máscara ou então, por exemplo, a gente sabe, o Brasil é um país muito desigual e nesse momento de pandemia, de dificuldade, tanto na saúde quanto na economia, essa desigualdade se assevera e se mostra cada vez mais. Então, a gente sabe que tem muita gente precisando também, muitas vezes, de alimento, pessoas desempregadas. Quem estiver precisando de máscara e de uma cesta básica, como faz para acessar vocês? Como é que pode ser feito isso? Então, a gente tem uma rede de parceiros, né? Então, a gente faz uma arrecadação com relação às máscaras. A gente tem uma demanda com os parceiros que são entre outras entidades que estão nos demandando e solicitando. Então, de acordo com o que a gente tem de produção, a gente vai fazendo o encaminhamento. É interessante as pessoas interessadas entrarem em contato com as suas entidades mais próximas, organizações de bairro, e a gente mantém um diálogo para ver a possibilidade também. E é importante pegar o ensejo aqui e pedir para aquelas pessoas que querem colaborar, que querem estar ajudando, que podem estar colaborando, ou até comprando uma simples máscara, como nós temos aqui, porque a gente, com a venda das máscaras, parte do recurso é revertido para a renda dessas artesãs. Muitas delas ainda não tiveram o recebimento do auxílio emergencial, precisam sobreviver. E a outra parte da renda que a gente adquire com as máscaras, aí sim a gente destina, parte para a compra de material que está faltando para a confecção de mais máscaras para a doação e parte para a compra dessas textas básicas. E quem, que o Neto falasse, por exemplo, da importância de ter doações também, quem quiser doar, por exemplo, cestas básicas, um recurso, não sei, como é que funciona essa questão de doação, o que pode ser doado para vocês, como faz? Então, pode entrar em contato na nossa página via Facebook, Aradudu, Facebook barra Aradudu, que lá vai estar todos os nossos contatos também. Nosso pessoal está ali dando as informações, pode doar com recursos, não importa o valor, a gente está aceitando, pode doar com alimento, se a pessoa quiser chegar com a cesta básica, se ela quiser chegar com um quilo de alimento, pode entrar com tecido, o que mais? Elástico? elástico, se o que puder ajudar, a PMT, tudo que vem bem bem, porque, tipo assim, a necessidade hoje de ajudar é muito grande e a gente quer fazer o nosso melhor, a gente está tentando fazer o nosso melhor e o que puderem ajudar conosco e vir conosco como parceria, vem ser grande, assim, a gente agradece, porque a gente, todo mundo está fazendo a sua parte, a gente está fazendo a nossa também e a gente quer tentar ajudar a alcançar muito mais pessoas, para que muitas vezes não venha só da gente, as pessoas também podem nos ajudar em relação a doar elástico, tecido, linha, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer retalho que tenha lá em casa que não usa, sabe, está parado lá, isso tudo nos ajuda, sabe, não vamos, né, colocar em pauta aí que pode ser tudo novo, não, a gente aceita qualquer ajuda, sendo bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda. Isso, toda ajuda é bem-vinda, porque a gente não está pensando na gente, a gente está pensando no próximo, né, a gente está pensando nos nossos irmãos, que estão aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, quantas mulheres integram esse projeto, não sei se o projeto é composto só por mulheres, mas quantas pessoas integram, por exemplo, quantas costureiras vocês têm aí no projeto, qual é o tamanho da equipe de vocês? Trabalhando agora na pandemia ou o projeto em si como um todo? Trabalhando agora na pandemia. Com a pandemia de 50 mulheres que nós temos ligadas ao projeto, nós tivemos que reduzir para oito e dessas oito há uma escala, né, onde se divide, um dia vem um grupo de quatro, no outro dia vem um outro grupo de quatro, que é para que se mantenha a distância uma da outra, né, na hora da costura, para que a gente consiga, né, dar conta também das ações de higiene, limpeza e precauções para evitar o vírus também. E depois do fim da pandemia, né, porque com certeza um dia a pandemia vai passar, a gente não sabe quando, né, mas um dia vai passar. A ideia de vocês é retomar os 50 colaboradores, expandir o projeto, qual é a ideia de vocês para o pós-pandemia? pós-pandemia é enumerar grandes mulheres, porque a costura em si é um artesanato, né, fabricar uma roupa é um artesanato, então, em si, para mim, que venho como estrutura, esse projeto é colocar muito mais mulheres, é ensinar, isso é uma profissão, né, costureira, ser costureira é uma profissão, e aí se passar mais do meu conhecimento, tudo que eu aprendi e que o projeto elabora aqui, porque é um conjunto, para nós poder alcançar mais mulheres, mulheres, homens, qualquer pessoa que deseja aprender uma profissão, porque nós estamos dando a oportunidade das pessoas terem mais uma profissão, um conhecimento, né, porque a costura é uma arte muito antiga, né, Então, para nós aqui, se nós pudermos alcançar um maior número de mulheres para ajudar, ou homens, independente, quem quiser participar, nós estamos aqui de portas abertas para ajudá-los. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês que eu acho relevante. A gente se discute muito hoje, através da mídia, das autoridades, a questão da importância do isolamento social, social, né, e a gente sabe que é muito importante quem pode ficar em casa para contribuir com esse isolamento social, mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de cumprir esse isolamento social, e a gente sabe que nas periferias, muitas vezes por conta do número da casa das pessoas, do número de peças numa casa, por exemplo, enfim, as pessoas com uma condição social não tão privilegiada têm mais dificuldade de fazer esse isolamento social. Eu queria saber de vocês que transitam nos bairros, que dialogam com as comunidades, com a periferia de Santa Maria, como é que vocês têm visto esse isolamento e quais são as principais dificuldades dessas pessoas em, de repente, cumprir o isolamento social? A vulnerabilidade, quando a gente se trata de periferia, a gente tem que levar em conta esse posicionamento. Realmente, são casas que, às vezes, seis, sete pessoas vivem em um mesmo como. É bem complicado, nós estamos trabalhando com orientação que é importante o isolamento social, nós já estamos vendo pesquisas, reportagens de locais que fizeram isolamento social, que tiveram reduções, mas nem sempre isso é possível. Mas a orientação que as pessoas façam esforço para que isso passe o mais rápido possível, porque é uma coisa que nós não sabemos a dimensão e a gente almeja que isso passe o mais rápido possível, mas, com certeza, se tratando dos ambientes periféricos, é interessante a gente repensar quando a gente está falando, além das pessoas estarem em locais pequenos e tudo, são pessoas que faltam em estruturas de trabalho, que vinham do comércio informal, que às vezes têm que buscar ir atrás do seu alimento para comer e não receber o que são os invisíveis do Brasil. Em Santa Maria nós temos muitos invisíveis também aos olhos do Estado que não estão aparecendo, não estão em cadastro nenhum, mas nós estamos tentando manter o diálogo com essas pessoas na medida do possível para que fiquem em casa. Porque, assim, a gente não tem um controle, porque essas pessoas, elas, eu ando muito em bairros, eu ando bastante, eu caminho por esses lugares, até por um bairro pobre, então, assim, eu vejo, assim, muita dificuldade mesmo em manter distância ou eles não saírem para trabalhar, né, e eles estavam passando fome e muitas pessoas estavam sem comer, sem comida dentro de casa, porque muitas famílias têm crianças pequenas, entendeu? Então, a gente tenta passar, ajudar ao máximo e tenta diblar alguma coisa ou outra, mas a gente sabe que não é fácil, é a realidade do Brasil como é redada a nossa cidade. Tem muita gente desfavorecida, tem, então, a gente tenta ajudar a fazer ao máximo, eu tento fazer, a gente, o grupo em si, ou a eu também individual e muitas pessoas de nós aqui. Meninas, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo, queria agradecer a vocês pela disponibilidade, parabenizar pelo trabalho feito, muito obrigado. Obrigada, Matheus. Nós que agradecemos. Nós também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Solidariedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto